O povo não tem tempo de ler e nem capacidade de entender. Essa frase foi dita por ele, Frederico Assef, advogado ligado ao inelegível e um dos 11 integrantes da quadrilha que foi indiciada pela Polícia Federal no inquérito das joias sauditas. Ele aconselhou o bode velho a tratar o roubo das joias como fake news, ou seja, como mentira, e afirmou, o povo não vai entender isso. É dessa forma que essa quadrilha age. E você acha que é mentira, mesmo depois de assistir esse vídeo que eu vou colocar? Eu comprei o relógio, a decisão foi minha, eu tenho a origem ilícita e legal dos meus recursos. Eu tenho conta aberta nos Estados Unidos, no Banco de Miami, e usei o meu dinheiro para pagar o relógio. Então, o meu objetivo quando eu comprei esse relógio, exatamente, para devolvê-lo à União, ao governo federal do Brasil, à presidência da República. Vamos lá, ele afirmou no vídeo que ele recomprou o relógio de forma lícita. Mas pensa comigo, se ele teve que recomprar para devolver para a União, o relógio não era para ser vendido. Se não era para ser vendido, não era do Bolsonaro. Se não era do Bolsonaro e foi vendido, ele roubou ou obteve de alguma forma ilícita. Logo, meu amigo, isso configura crime. O povo entende sim, seu advogado. Paulo Gonê, o que tu está esperando para colocar essa corja na jaula?